Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai levar a nenenzinha pra tomar a vacina dos 9 meses. Sim, gente, o tempo passa muito rápido. Essa princesinha aqui, essa perfeitinha aqui, já tá com 9 meses. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho dela. Nossa, olha o espelho, que sujo. Gente, olha como essa menina tá grande. Tá enorme, muito esperta da mamãe. Já falou mamãe, falou mamãe primeiro antes de papai, porque papai esforçou muito pra ela falar papai primeiro. O que você quer? Você quer mamãe? Fica com papai. Tchau. A mamãe tá fazendo comida. A mamãe tá fazendo comida. Calma aí. A felicidade só de vir pro colo. Parou, xanana. Até gravei algum vlog, Rafael, o tempo todo. Pá, 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 pá pra ela falar. Pai. Papai. Pai. Meu amor, você é a pele, hein? Tem que ensinar a mamãe. Ensina a mamãe. Ensina a mamãe. Aí você quer meus esforços pra você? Você que ensina. Oxe, você tem que ter, dar meus esforços pra mim também. Papai. Não, mas a primeira palavra, eu tô me esforçando pra ser papai. Eu jurei que ela ia falar papai primeiro, mas acabou que falou mamãe primeiro, porque mamãe é preferida. É um glúte que é essa mãe, eu não posso sair de perto. Sabe, assim, gente, ela se esperneia pra vir pro meu colo. Olha isso, isso tudo, gente, é pra vir pro meu colo. Ela vem puxando. Calma, filha, a mamãe não vai correr. Mamãe não vai correr, não. Calma. Enfim, a gente vai lá levar ela no postinho, né, pra tomar a vacina dos nove meses. Pode deixar ela encostar em mim? Pode deixar. Quer vir com a mamãe? Quer vir com a mamãe? Quer vir com a mamãe? Vem com a mamãe, então. Vem com a mamãe, vem. Então vamos lá, pra gente não se atrasar, né, filha? Ai, quase que o carro. Vamos lá? Tá de boa agora, Nicole? De mamãe? Tá de boa? Sim? Então vamos, vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Pela primeira vez viramos a cadeirinha pra frente, porque a gente tá achando que tá muito pequeno, né, virada pra trás, os pezinhos dela tá batendo muito aqui no banco. Aí a gente virou agora pra frente, pra poder levar ela assim, bonitinha. Aí já tá registrada aqui no canal, né? Primeira vez andando com a cadeirinha virada pra frente, gente. Minha nenenzinha tá crescendo. Aí as coisinhas dela tá aqui, ó. Brinquedinho, essas coisas, né, os documentos, óbvio. E tudo mais. Terminou? Vamos. Vamos? Vamos lá, filha? Nossa, tá mocinha comportada, não solou, né, pra ir na cadeirinha. Né, comportada da mamãe. Tchau. 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 Chegamos. Mas deixa eu tirar o bracinho primeiro. E agora? Nenê tá super agoniada. Não é. Querendo sair logo. Pegar a bolsa dela e vamos. Abri aqui minha porta. Olha que mocinha, ó. Olha que mocinha, gente. Tá importada, né? Tá. Meu Deus, gente. Olha que moda da mocinha. Você tem coércio, menina. E parece a arpeira, né? É, nossa senhora. Você não tem nada na tronca. Eu falei que tava muito estranho, pra ser verdade. Eu falei que tava muito estranho. Eita. Eita. Tudo isso. Tudo isso. Eita, como eu falei. Eu falei que tava muito quietinha, pra ser verdade. Ó, já querendo subir na mamãe. Eita, nós. Eita, nós. Gostou a bolsa. Deixa eu pegar ela. Ai. Eita, eita. 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 Tá feliz agora? Iu, 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 iu. Iu, iu, iu. Iu, iu. Vai tomar vacina? Ô, mamãe. Que judiação. Tomar vacina, né? Que fecha? Ela fez dia 3. Vai tomar a primeira injeção no bracinho. Todas, até agora, foi na perninha. Tadinha. Eu acho que deve doer mais. Tá. Tá, filha. Mas aí você pode jogar no filômetro. Se achar, Tá. Em algum posto que tiver, Tá. E pode fazer também. Melhor, né? É. Se achar, é melhor. Ela vai tomar duas porque tá faltando a da... É que ela tem falta. A semana passada a gente tinha dela. Aham. Aí ela só vai tomar duas. Ao invés de três. Né, filha? De boa na lagoa. Nem sabe o que aguarda. Tadinha. A mãe já tá chorando, tadinha. Daí, ó. Tem essa mamãe na cabecinha. Ela é no seu corpo. E aí você segura aqui. Termina. Aí você tá lá aqui. Nossa, ficou nervosa. Ficou? Ó. Calma, amor. Calma. Calma. Ó, é que a subcutânea não dói muito, tá? Tá. Calma. Calma. Não dói não. Calma, não dói não. Por que você não dói não? Calma. 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 Olá! Olá, eu estou aqui! Oh, você está aqui? Olá! 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 Tem que lembrar do dedinho. Olha o neném. Tudo bem, filha. Olha. Tudo bem. Olha. Tudo bem. Olha o neném ali. Oh, mamãe. Tomei vacina, Tati. Tudo bem. Vai só já. Viu? Mamãe vai dar TT no carro. Calma. Tá bom? Tá bom? Mamãe vai dar já. Rafael desceu ali no assolo. Só que a gente não desceu junto porque tá garoando, gente. Começou a garoar doneida. Ó, pode ver o pinguinho de chuva aqui. Se os pingos de chuva fossem pingos de morango, Que chuva gostosa seria. Né, filha? E aí começou a garoar. Eu falei, vou descer não. Inclusive, deixa eu fechar aqui a janela de trás. Ai, ai. Porque tá pingando em mim. Se o vento tivesse cheiro de chocolate, Que vento gostoso seria. Dançando e cantando com a boca aberta. Ha, 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 ha. É o que ela quer. Isso aqui é o da minha blusa. Né, filha? Eu e Babies estamos aqui ainda esperando. Papai foi numa loja bem aqui, ó. O açougue é aqui e a loja é ali. Aí ele foi lá e a gente tá aqui aguardando. Pra comprar umas besteirinhas, né? Umas besteirinhas, né, filha? Meu gludinho. Gludinho. Olha que ele já trouxe. Ah, essa daqui eu não gosto também. Aí o resto é como aí, gente? Acabamos de chegar, galera. Estamos aqui assistindo, ó. Com o neném aqui. O nenenzinho tá aqui comendo uma bananinha. Tô dando esmagada aqui na mão mesmo. Que é o jeito que ela tá comendo melhor. Quer mais? Tá. Eita. Eita, eita. Olha a bagunça. Acabamos de sair do banho. Decidimos tomar banho junto com a neném. Pra acelerar o processo, entendeu? E ela não para de gritar. E agora vamos nos trocar. Fala quieta, menina! A coisa linda. Fala quieta, menina! Fala quieta! Tomou banho com mamãe. Nego tozinho. Tô com soninho, mamãe. Tô com soninho. Quem? Vai! 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 Olha esse nenenzinho. Olha esse nenenzinho. Né? Nenizinho. Nenizinho. Então, gente, estou aqui com o nenenzinho. Tem esse balde de roupa pra me dobrar e guardar na cômoda. Que eu não irei fazer isso hoje. Mas, gente, senti aqui pra dar o remedinho da Lisa. Né? Pra prevenir mesmo. Ela não tá com febre nem nada. Né, filha? Mas eu vou dar... Não, filha, não mexe aqui não, por favor. Aqui é as meninas, entendeu? Que tá assistindo a gente. Entendeu? Você vai deixar elas assistir a gente. Antes dela poder beber água e tudo, né? Antes dos seis meses eu misturava, quando eu ia dar remédio, o leite materno, né? Então eu tirava e misturava o remedinho com um pouquinho de leite materno. Pra não ficar tão ruim. Só que agora que ela já bebe água e tal, eu misturo com a água, né? Que é muito mais fácil. Que não tem que tirar nem nada. Coloca só um pinguinho assim, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou misturar com o paracetamol, que inclusive tá na mão dela. E aí, galera? Vou esperar um pouquinho. Gente, eu tô judiada, viu? Minha pele tá horrenda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí eu estou. E é isso, gente. Agora eu vou dar pra ela. Não sei se eu vou conseguir gravar pra vocês, porque nesse exato momento o Rafael está trabalhando no computador. Aí não sei se... Aí não sei se eu chamo ele ou se eu tento dar sozinha mesmo. Aí eu dou uma mexida assim, ó. Tá vendo? E é isso, gente. Aí eu já mostrei pra vocês aqui no canal como que eu dou remédio pra ela, né? Eu deito ela, faço assim na louquinha. Aí, enquanto eu não escuto o barulho que ela engoliu, eu não solto. Eu fico com ela assim, ó. E é assim, gente. Tem que parar de judiação, mas não é. Tem que dar um jeito da criança engolir o remédio. E ela não vai engolir com livre espontânea vontade, né? Né, filha? Quando eu sou besta, engolir esse negócio ruim. Aí eu vou dar aqui pra ela, gente. Que Deus me ajude. Vamos ajudar a mamãe a tomar o remédio? Ó. Eita. Eita. Jogou no chão. Hum. Vamos tomar remédio? Aqui, ó. Então, vai, vamos. Abre a boquinha. Pronto. Foi? Foi. Ai, meu Deus. Que dificuldade. Pode tentar. Vamos beber a aguinha? Só a aguinha, pra passar um pouco o gosto. Só a aguinha. A aguinha. Não quer a aguinha? Não? Ai, que gostou ruim, mamãe. Tão a aguinha, pra passar um pouco o gosto? Tão a aguinha, filha, pra passar um pouco o gosto do remédio? Não? Tão a aguinha? Não? Não quer a aguinha, tá bom. Galera, fiz o neném dormir bem aqui, ó. Que é o nosso quarto, né? O quarto dentro aqui. E ela vai comigo na cama, tá? Pra quem não sabe. Eu compartilho bastante as coisas no Instagram. Tô com o negócio caído. Quando pendura muita roupa, faz muita força aí, tá? Mas, então, eu compartilho com vocês bastante no Instagram a rotina aqui, como que é aqui em casa. Então, me sigam, tá? Inclusive, já vou pedir também pra vocês curtirem o vídeo. Me inscreverem no canal, se vocês estiverem gostando. E eu trazer aqui minha rotina realizando pra vocês, tá? Não esquece. Curte o vídeo aí. Para tudo agora e curte. Pra me ajudar e continuar me motivando, né? A trazer minha rotina pro canal. Enfim. Coloquei isso aqui agora pra me lavar o rosto, escovar os dentes pra dormir. E assim, gente. Ela não teve nenhuma reação até agora. Nenhuma reação mesmo, sabe? Eu até perguntei ao meu posto. Ah, essas vacinas normalmente dão reação? O nosso falou que normalmente não. Mas eles sempre indicam medicar a criança, tá? Porque é de criança pra criança, né? Bebê pra bebê. Enfim, a Ana Bíblia não teve nenhuma reação até agora. Ela dormiu super bem. Não deu trabalho pra dormir. Agora, por exemplo, eu sou nove e meia. O horário que ela normalmente dorme mesmo. Da noite, né? E dormi no horário normal. Não deu trabalho pra dormir. Não ficou chatinha. Nada. Normal. Então. Ai, gente. Graças a Deus. E o que mais, gente? Eu tava... Deixa eu ir lá pro quarto dela. Pra conversar melhor com vocês. Inclusive, gente. Deixa eu só mostrar pra vocês que eu me livrei da louça hoje. Porque eu sempre tento lavar a louça de noite pra não acordar com tudo sujo de manhã. Porque eu não gosto. Pra mim, assim, me estressa muito acordar com o mascarado bagunçado, com louça na pia. E aí, o que aconteceu? Eu fiz a janta. A gente jantou e já fui fazer a neném dormir. E a Rafael lavou. Tem só um copinho ali de chá que ele sempre faz antes de dormir. Mas só. Enfim, eu vou entrar aqui no quarto da Babies pra conversar um pouquinho com vocês. Aqui, gente. Eu tava dando uma olhada nos vídeos, né? Que eu gravei. E aí, eu falei assim, eu vou comentar, né? Gente, a neném, na hora que tava dando a vacina nela, né? Tomando o cabelo da garota. A neném, na hora que tava dando a vacina nela, vocês repararam que... Ela acordou. Fez um barulhinho. Vou só... Aí, ela volta a dormir rapidinho. Vou só pra vocês verem. É a realidade. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Voltei, vocês viram? É a realidade, gente, mas quando ela acorda, né, durante a noite, ela não costuma acordar, mas quando ela acorda, é sempre um negócio assim, ah, que eu unino ela, pega ela na colina, ela volta a dormir, enfim, agora ela queria peito mesmo, sabe? Ela não chupa chupeta nem nada, então se ela, por exemplo, escuta um barulho e tem uma acordadinha, acontece que ela já quer me sentir chave, sabe? E aí ela coloca o dedo na boca, enfim, percebe que não tem dentro dela, aí ela já faz uma mania, aí se eu deito lá e, né, coloco ela pra mamar, coloco o peito na boca dela, ela já calma, largo o peito e volta a dormir. Aí é assim, mas deixa eu contar pra vocês, gente, na hora que a neném foi tomar vacina, reparem, e se vocês não repararam, né, voltem no vídeo pra vocês repararem nisso que eu tô falando. A moça pegou a neném, tipo, ela tava num lado, assim, acho que num colo do Rafael, pegou ela e colocou do outro lado. Nisso que a moça pegou ela e colocou do outro lado, ela já abriu o berreiro, porque a Monalisa, gente, ela parece ser uma neném muito simpática, né, e de fato ela é, mas com a gente. Ela é muito risonha, ela é muito feliz, ela é muito alegre, a Monalisa ri por qualquer besteira, sabe, e ela ri o dia inteiro. Mas assim, gente, ela é extremamente, não me rebe, não me toque com desconhecido, extremamente desconfiada. E não só com desconhecido, com pessoas que ela não tem muita intimidade, muita, sabe, assim, convivência, ela é assim, tipo, igual com meu cunhado, né, seu irmãozinho do Rafael. Ele vem aqui bem de vez em quando, toda vez que ele vem aqui, ela fica muito assustada com ele, sabe, ele chega perto dela, assim, pra brincar, e isso porque ele é uma criança. Ela já chora, então assim, ela é muito não me rebe, não me toque. E aí, gente, tem dias que ela tá mais de boa, tem dias que o pessoal chega e ela não é mais de boa, mas o normal dela é não deixar ninguém nem chegar muito perto, assim, sabe. E eu fico muito feliz por isso, sabe. Ai, tem gente que, ai, minha filha é dada, não sei o que, minha filha é dada, sabe. Eu não gostaria de ter uma filha dada, porque eu devo ter que, tipo assim, me preocupar ao dobro, sabe, com a questão das cri... Tipo assim, de como ela lida com as pessoas e ser muito aberta com as pessoas, eu tenho que, tipo, filha não pode e tal, não dá muita confiança, não dá muita liberdade. Eu acho que eu não vou precisar ser muito assim. Ela é muito o signo dela, gente, que é capricórnio, ela tem ascendente em virgem e a luz em libra. Então, assim, já viram, né, eu acho que ela realmente, acho que é da personalidade dela, ser assim, homem reino, não me toque, ser desconfiada. E aí, gente, a moça pegou ela e colocou assim, tipo, ela nem levantou, nem nada, ela só fez assim e colocou ela no outro lado do colo do Rafael. Gente, ela abriu o berreiro só nisso, só nisso. E aí eu pensei, só que eu fiquei quieta, né, eu pensei assim, ai, meu Deus do céu, meu Deus, o que que essa moça fez isso? Sabe, assim, ela e, tipo, assim, ainda, as outras vezes que a gente foi dar a vacina nela, foi mais de boa, assim, sabe, em relação a, tipo, a moça, ela fez questão do Rafael segurar a Mona Lisa direitinho e tal, né, pra moça conseguir dar a vacina. E aí teve que prender muito ela, tipo, mano, a Mona Lisa odeia esse negócio, tipo, de prender ela, tipo, se eu, na hora de trocar, ela tá dando muito trabalho pra trocar ultimamente, né, tá muito espolheta, mexe muito. E aí que eu seguro firme a perna dela pra eu conseguir limpar, ela já se irrita, ela já bate a perna, assim, tipo, não me segura, sabe? E, tipo, assim, pra cortar a unha dessa menina, que cresce extremamente rápido, mesma situação. Tem que segurar a mão dela firme pra cortar a mão, a unha, né? Gente, ela se irrita só de segurar, assim. Então, a moça fez questão de deixar ela bem direitinha pra dar a vacina, é... Prender a perna, prender o braço, mano, ela odeia isso. Então, tipo assim, acho que essa foi a vez que ela mais se irritou, porque ela se esguelou muito antes de dar a vacina, vocês viram. Então, foi por causa disso. Porque, primeiro, a moça pegou ela, na hora que a moça pegou, ela colocou no outro carro, assim, que ela olhou assim pra moça, ela começou a chorar. Tipo, meu Deus, que amor, você tá tocando em mim? Eu não mexei. E depois, a questão de segurar ela, de prender ela, sabe? Parece que ela tem fobia de prender, sabe? Ela já se irrita logo. Enfim, é isso, gente. Hoje o vlog vai ser um pouco mais rapidinho do que normalmente. Ó, meu celular também tá descarregando. Tenho que dormir. Vai ser mais rapidinho, né? Porque, normalmente, eu trago vlog de 40 minutos, 50, uma hora, pra mais. E vlog aqui de quase duas horas, é da introdução alimentar dela, que eu gravei uma semana. Quase duas horas de vlog, gente. Nunca vi isso. Só eu mesmo. Mas eu vou trazer um... Hoje vai ser um vlogzinho mais normal, né? Deu 20 minutinhos, eu acho, editando. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like no vídeo pra me motivar a continuar trazendo a minha rotina pra vocês, né? Com a minha vez. Agora, realmente, eu não vou fazer mais nada de interessante. Eu vou dormir, né? Ele já tá dormindo. Rafael já tá dormindo na sala, né? Que ele dorme na sala, pra quem não sabe. Porque eu não confio de dormir junto na cama. É... Nós três a cama, né? Junto com ela. Porque ele se mexe muito. Além disso, ele fala muito dormindo. Então, tudo pra acordar ela. Então, é isso, né, gente? Aí não rola. Aí eu dormo lá com ela na cama. Rafael já dorme na sala. Então, sim, é isso. E é o que tá sendo melhor aqui. E que tá dando certo aqui em casa, tá? É... Perdi o que eu tava falando. Mas é isso. Deixa o like. Se inscreve no canal pra não perder os próximos episódios. Eu também aviso, né? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.